E olha só, esta semana vai ser movimentada no Congresso Nacional. Na quarta-feira, volta os trabalhos da Comissão do Meio Ambiente lá no Senado. Vamos saber, então, o que está em pauta nesta comissão com a advogada especialista em Direito Ambiental e diretora do canal Agromais, a Samanta Pineta. Olá, Samanta, boa noite para você. Seja bem-vinda. Sempre a satisfação recebê-la por aqui para a gente falar dessas ações aí do Congresso, se volta, se não volta. Tem parlamentar que está acostumado com as férias prolongadas, né? Boa noite. Boa noite, Tiago, a você e a todos. Foram muitas férias, né? A gente já esteve aqui dando boas-vindas, feliz ano novo, mas, na verdade, o Congresso retomou no dia 1º de fevereiro figurativamente, porque depois que teve lá a abertura dos trabalhos, todo mundo foi para o feriado de carnaval e esta semana é que, de verdade, as coisas começam, Tiago. Não vamos esperar mais do que isso, não, viu? E tem muita pauta importante para ser discutida. A gente já falou, quando retomou essas discussões aqui do ano no Congresso, que esse ano é muito decisivo para o agronegócio. Primeiro porque, sim, ainda estamos no meio da novela de marco temporal de áreas indígenas. Tem uma PEC, que é uma proposta de emenda de Constituição para votar por lá. Tem lei de licenciamento ambiental. Tem lei de marco temporal de carbono, mercado de carbono. Mas a Comissão de Meio Ambiente finalmente vai focar num assunto que, para mim, é o maior problema ambiental do Brasil, que é a questão de saneamento, Tiago. A gente está vendo aí quantos desastres acontecerem por falta de macro-drenagem. As cidades não têm uma inteligência de drenagem e, quando ocorrem essas chuvas torrenciais, acaba enchendo a cidade, causando tragédia, prejuízo, às vezes até perda de vidas. Então, uma das discussões da Comissão de Meio Ambiente agora vai ser o saneamento. Lembrando que saneamento envolve fornecimento de água, acesso à água potável, coleta e tratamento de esgoto e também a macro-drenagem. O número é assustador, viu, Tiago? Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao tratamento de esgoto. Em época que a gente está falando de dengue, que a gente está falando de chikungunya, de um monte de doenças aí super transmissíveis por vírus, pelo mosquito, né? O Aedes aegypti aí da dengue. Nós precisamos falar seriamente de saneamento. O problema não está no agro. O problema está nas cidades, principalmente, que não têm aí tratamento de esgoto. Então, acho que esse vai ser o primeiro foco da Comissão de Meio Ambiente nessa discussão agora. O Samanta, agora, o que chama a atenção, além desse dado alarmante que você trouxe para a gente, é justamente imaginarmos que, com tanto tempo de Brasil, de República que nós temos, com tantas riquezas, ainda tem tantas pessoas que passam por isso. É uma situação complicada até da gente entender, né? É uma inversão de valores, né, Tiago? A gente tem exigências tão requintadas, tão refinadas, de certos direitos e deveres e obrigações. E, ao mesmo tempo, o saneamento, que tem básico até no nome, né? Não alcança as pessoas que deveria alcançar. O Brasil é um país que tem números muito ruins de saneamento, está lá nos últimos lugares de países em desenvolvimento. E nós percebemos que, no Brasil, não deu certo essa questão de isso ser um serviço público. O Estado não dá conta. Então, esse projeto que vai agora à discussão na Câmara dos Deputados é um projeto que prevê essas parcerias público-privadas, a entrada do setor privado no fornecimento de água e no tratamento do esgoto. Vai poder trazer mais tecnologia. Tem aí o povo contra as privatizações, mas não é exatamente uma privatização. É permitir que haja a participação mais eficiente, mais efetiva do setor privado nessas questões de saneamento. E a gente percebe, viu, Tiago, que, infelizmente, não é uma coisa que dá muito voto, porque, quando você faz saneamento, manilha fica enterrada. A parte da drenagem é uma coisa que não aparece, não é uma praça, não é um ginásio. E aí, infelizmente, os prefeitos acabam não investindo nisso. O que se quer é tornar mais atrativo essa tecnologia, esses investimentos, uma vez permitindo que a iniciativa privada esteja nisso. A gente fala também aí da destinação, não só dos efluentes, mas dos resíduos, que acabam parando nos rios, que param no oceano, que é, de fato, o pulmão do mundo, né? Que é onde a gente tem a maior produção de oxigênio do nosso planeta. Sem dúvida nenhuma. Bom, agora, outro assunto importante também que vai estar na pauta dessa comissão são as regras para a reformulação de planos de adaptação às mudanças climáticas pelos entes federados. O nomezinho complicado que você vai explicar tudo para a gente agora. O que isso tudo quer dizer? O que representa para a gente no dia a dia? Vamos traduzir, né? Então, aqui, todo mundo ouve falar de mudança climática. Como que isso se organiza politicamente? Nós temos um acordo mundial, que geralmente aí a gente fala, cobre as conferências mundiais, né? Que discutem mudanças climáticas, que são as COPES. Nessas conferências se reúnem todos os países que resolveram aderir a uma política menos carbonizante, ou seja, diminuir suas emissões de gases de efeito estufa. E cada país faz do seu jeito. Aqui no Brasil a gente tem, desde 2009, uma lei que institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que diz lá quais seriam as ações que deveriam ser feitas para que essa diminuição de emissões acontecesse. E esse projeto, ele vem quase que numa complementação, Tiago, porque ele fala de planos de diminuição de emissões pelos entes federados. Quem são os entes federados? São os estados e os municípios. É onde a coisa acontece, né? Porque a gente fala aqui de União, aqui em Brasília, mas aonde que está a creche, aonde que está a poça que cria o Aedes aegypti, aonde que falta educação, enfim, é a cidade. Então, é nas cidades que precisa começar, nas ações locais que precisa começar essas ações que são de diminuição das emissões. Trocar a frota de coletivos, de ônibus, né? Que servem a cidade por um biocombustível, por ônibus que usem biocombustível. Acabamos de falar aqui da destinação adequada para os resíduos. Os resíduos podem ser geradores de energia, por exemplo, né? Da queima dos resíduos pode vir o biometano. Fazer nas cidades uma arborização inteligente. A gente viu também aqui já que essa arborização urbana tem sido polêmica, porque diante de tantos temporais e ventanias, cai árvore na cidade, mata as pessoas, enfim. E as áreas rurais que são das cidades também podem colaborar com isso. Então, aquela fazenda que está no município X ou Y pode entrar na conta desse ente federado, o nome é bonito, mas é a cidade, para fazer com que aquela cidade tenha ações específicas de diminuição de emissões. O que esse projeto está propondo é que haja um plano, e aí eu sou super a favor, né? Tem que ter uma estratégia para que haja destinação de recursos. Então, aquela empresa, aquele ente que quer diminuir suas emissões e não consegue mais, vamos pensar assim, uma grande indústria de cimento conseguiu diminuir pela metade as suas emissões, mas é inerente da atividade, não vai conseguir diminuir 100%. Aquilo que não conseguir diminuir, ele pode apoiar um projeto de uma cidade que esteja fazendo alguma atitude, tomando alguma atitude, fazendo alguma ação que diminua a sua emissão. Vai ter recurso e vai ter também assistência técnica para esses projetos serem desenvolvidos. Vamos ver se esse projeto vai para frente, porque ele é bem complementar, sim, à política de mudanças climáticas aqui do Brasil. Pelo menos é o que a gente espera, e eu quero que nós vamos continuar acompanhando tudo isso de perto. Samanta, mais uma vez, agradeço a sua participação com a gente, e até uma próxima. Boa noite para você e boa semana. Obrigada, boa semana, Thiago. Boa noite. Boa noite.